Olá, acabei de gravar uma entrevista, uma nova entrevista para o movimento Zero Fake News em Nutrição, dessa vez com o doutor Carlos Federico Marques, que é professor da Faculdade de Medicina da USP e que nos contou um pouquinho sobre os riscos associados ao procedimento muito popular entre os famosos, o enema de café. Então, já sabe, fique ligado, porque em breve vai ter um vídeo muito legal sobre esse assunto aqui no nosso canal. Tchau!